Ok, vejamos então como é que ficaram os arquivos aqui para o GED no servidor Java, tá? Dentro da pasta controller, eu criei a pasta GED, aqui está, daí eu colei lá do gerador de código esses dois controles aí, o GED cabeçalho controller e o GED tipo documento controller. Olha, evidentemente antes disso você tem que executar o gerador de código e tem que pedir para ele gerar todos os códigos para o módulo GED, né? Essa parte aí você já sabe como fazer, nós já mostramos várias e várias vezes, tá? Como eu tenho duas telas, eu vou ter dois controles, né? Então, duas telas, dois controles, tá? No caso do service aqui, ó, eu também criei uma pasta GED e colei os dois services, o service do cabeçalho e o service do tipo documento. Mesma coisa, né? Duas telas, dois controles, dois services, tá? Mesma coisa para o repository. GED, tem lá o GED cabeçalho repository, GED tipo documento repository, tá? Finalmente tem a questão do model. Daí o model não tem a ver com a quantidade de telas, tem a ver com a quantidade de tabelas, né? Então o GED, eu tenho quatro tabelas, tenho quatro models, tá? De onde eu copiei esses models, vamos ver. Aqui na pasta Java, ele criou as pastas do GED. GED documento cabeçalho, eu tenho o GED documento cabeçalho e o GED documento detalhe. Normalmente eu copio o cabeçalho e o detalhe dessa pasta de cabeçalho, tá? Então, pega esses dois e joga lá. No entanto, lá no detalhe, eu tenho a versão do documento, porque a versão do documento é filho do detalhe, tá? Então você vai levar o detalhe daqui, ok? Mesmo que você já tenha levado daqui, o detalhe, daí você veio aqui e percebeu que o detalhe tem a versão do documento como filho, leva ele de novo e sobrescreve ele lá, tá? Porque esse detalhe aqui tem a lista de versão do documento, esse detalhe aqui não tem, tá? Esse documento tem a lista de detalhe, esse detalhe não tem a lista de versão, aqui esse detalhe tem a lista de versão, tá bom? Então, leva esse cara daqui, ó, esse model. De detalhe, você leva o detalhe e o filho dele. E de tipo documento, você leva o tipo documento, tá? E de versão não leva nada, que você já levou lá de dentro do detalhe, não precisa levar ele daqui, tá? E é isso. Fez isso, abriu o STS, deu um refresh no projeto, ele vai reclamar em algum momento lá que tá faltando algum importe, tá? Dentro de algum model, você vai lá, corrige isso, esse importe que tá faltando, tá bom? Provavelmente vai ser o do colaborador, em algum momento ele vai precisar do colaborador aí num desses models, tá? Depois que você arrumar esse importe, você já pode executar a aplicação e ela vai funcionar, tá? Então, na próxima videoaula, nós vamos ver especificamente a questão do upload do arquivo e o exercício que vai ficar pra você fazer. E aí E aí